Olá, bom dia! Bom dia a todos! Aí, belezinha! Estamos juntos aqui para mais uma live na ICS, abrindo aqui o Luzi e o Filipe. Filipe, tá pra aí, amigo? Opa, acho que o Filipe tá aí. Opa, fala, Filipe! E aí, mano? Beleza? Eu tava no mute aqui, foi mal. Fala, meu mute! Tudo bem, cara? E aí, Luzi? Tudo bem, e você? Muito bem! Vamos desenhar hoje, hein, meu amigo? Bom, cara, vamos fazer umas coisas aqui. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Tô aqui, deixa eu me apresentar também, o Luzi já fez as vezes, mas estamos aí. Vamos fazer em dois hoje, ficar aqui rabiscando um pouquinho, conversando, né? Vamos levantar uns tópicos aqui pra falar e possivelmente respondendo perguntas que vocês fizerem. Isso, legal! Deixa eu fazer uma adiçãozinha rápida aqui. Semana passada eu fiz uma live e foi uma falha minha aqui, eu cliquei em alguma coisa que deixou sem som, né? E eu tava ainda por cima, coloquei uma música de fundo e todo mundo, o pessoal da ICS, inclusive, pensou que essa música de fundo tava porque eu não ia falar nada, né? E no fim eu tava conversando com a galera, só que sem meu som. Então, se tiver o pessoal da semana passada aqui, também, ao mesmo tempo, até deixa eu dar uma olhada no chat lá do YouTube, né? Eu vou abrir aqui. Se o pessoal tiver aqui, eu peço que mandem novamente as dúvidas de vocês e tal. Hoje eu vou fazer um tipo de sketch mais voltado pra figura humana, né? E daí, semana que vem, eu volto a fazer um estilizado, assim, igual eu fiz semana passada. Mas vocês podem mandar perguntas de todos os tipos aí. E se quiserem mandar de novo as da semana passada, por favor, mandem, tá? Que eu vou responder, beleza, pessoal? Tá bom. Isso vale pra mim também? O que foi? Isso vale pra mim também? Você pode mandar perguntas pra mim também, mas eu prefiro que você responda as minhas perguntas. Tá bom. O que você pretende fazer, Luzi? Você vai fazer, tipo, figura humana com... Vamos fazer umas figuras humanas livres, Filipe? Porque daí acho que fica num campo que é confortável pra você e pra mim também. Então a gente faz figuras humanas livres e aí, de repente, podemos adicionar um pouco de imaginação por cima, alguma coisa desse tipo. O que você acha? Cara, eu acho legal. Eu ia sugerir até, porque, tipo, inclusive, né? Eu ia sugerir assim, tipo, enquanto você faz isso, eu faria alguns retratos, alguma coisa assim. Mas a gente pode fazer assim, figura humana inteira. Acho massa. Vamos fazer. Então tá. Aí, no caso, assim, só fazer uma questão. A gente vai ficar compartilhando telas alternadamente. Não vai ser nós dois ao mesmo tempo, certo? Isso foi pra mim ou pra... Não, pra você. Pra você. Vai ser eu daí... Enquanto isso, você vai fazendo aí na tua tela e depois a gente troca. É isso? Pode ser? Pode. Como que você quer fazer? De 10 em 10 minutos? Pode ser. Pode ser de 10 em 10. Tá bom. Tá bom. Assim, enquanto um tá mostrando e fazendo o outro meio que responde perguntas, ou a gente vai fazendo, assim, tipo, ao mesmo tempo? É, eu acho que pode ser um responde pergunta. Pra mim tá bem tranquilo, assim. Eu posso responder perguntas enquanto desenho também. Acho que tá de boa. A gente vai respondendo as perguntas conforme for aparecendo, assim, conforme for da nossa conveniência, te responde um ou outro, os dois. Acho que tá bem de boa. É, sim. Deixa eu só fazer aqui uma adenda aqui. Tô dando uma olhadinha no chat, Luzi. Desculpa o corte. Tem um monte de gente aqui falando, tipo, que o microfone do Pagliuso tá baixo. E tudo mais. É, então, gente. É que, assim, o meu microfone é isso aí mesmo. Eu não tenho exatamente o costume de ficar fazendo live e coisas assim. Eu tô fazendo mais agora, né? Então, eu não investi, assim, num sistema de som decente. E eu também tô usando o meu notebook antigo no momento. Porque eu ainda tô consertando o novo. Eu sei que isso é meio esquisito, mas, realmente, eu estou consertando o meu notebook novo pra eu poder usar ele. Olha, cara, isso é muito comum. Isso é muito normal. Sempre acontece comigo esse tipo de coisa, assim. Cara, do inferno, cara. Meu Deus do céu, mano. Tipo, a gente compra uma parada nova justamente pra não ter que fazer isso, né? Mas o pessoal, aparentemente, não vai. Então, tá bom. Então, é o seguinte. Eu acho que o pessoal é o seguinte. Aumentem o volume aí pra vocês poderem ouvir a voz do senhor Felipe Pagliuso com toda a sua grandeza. E vamos desenhar esse negócio aqui. Vai ficar... Vai ficar... Dessa vez vai ficar na voz meio baixa. Então, é o seguinte. Ó, eu tô com... Eu abri um Tumblr aqui, Vintage, tá? Algumas imagens Vintage. Aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer mais uma coisa que eu fiz na semana passada, que eu tava explicando pro pessoal, né? Que eu tenho três formas de desenhar, que eu acho que são formas de fazer sketch que eu gosto. Que é o seguinte. Uma delas é fazer da imaginação sem referência nenhuma, né? Outra delas é fazer a partir de alguma referência e trabalhar livremente. Modificar referência, assim, pra fazer. Inclusive, foi o que eu fiz na semana passada, com desenho numa linha mais utilizada, né? E outra forma seria trabalhar com... Trabalhar mais de observação, como se fosse um modelo vivo, tá? Você desenha de uma forma um pouco mais... Realmente tentando representar aquele modelo ali, né? Sem ficar modificando ele, sem ficar também dentro da zona de estilização, mas buscando ter uma certa fidelidade ao modelo, né? Então, aí, assim, como a gente vai... Hoje a gente vai fazer uma coisa que vai ser entre a terceira e a segunda opção aqui, que seria trabalhar a partir do modelo e daí ter um certo... Acho que primeiro, de uma forma mais... Mais seguindo o modelo e segundo, modificando um pouco, com uma certa liberdade. Isso vai ajudar pra vocês verem junto o modelo que a gente tá usando, tal. O modelo aí, quem tá em casa, pode ir desenhando junto também, né? Vai desenhando, tal, junto, então é bacana. E aí vai sair coisas bem aleatórias aqui, porque eu cliquei num Tumblr de vintage, imagens vintage, olha, legal. Saiu umas aqui até meio bacanas aqui. E aí a gente vai... A gente vai abrindo essas imagens aqui e aí vocês vão... Eu vou tentar pinçando, assim, algumas que eu achar que são minimamente interessantes ou aquelas que são melhores e a gente vai puxando e vai desenhando. Então, aí eu vou colocar aqui na minha tela e o pessoal vai seguindo junto e o Palius vai seguindo junto também aí comigo, conforme a gente vai fazendo. E aí a gente vai mudando, vai ajustando, tal. Então, eu vou começar com uma aqui e vai ser bem rápido agora no início, tá? Isso aqui são imagens vintage, né? Eu vou começar com essa aqui que ela é meio figura humana, assim. É mais corpo, anatômico e tal. E aí a gente... Depois a gente vai passando por outras figuras mais vestidas. Isso aqui é realmente fazer um warm-up, né? Um aquecimento. Então, como eu falei essa no passado, pessoal, eu gosto de fazer um aquecimento assim de manhã cedo pra começar o trabalho e tal. Então, isso aqui pra mim vai ter esse mesmo caráter de aquecimento um pouco recreativo, assim, sem um grande compromisso, né? Nós estamos fazendo aqui uma grande obra de arte, uma ilustração, mas estamos desenhando juntos. Tá bom, pessoal? E, Luz, eu vou compartilhar de novo na sua tela, eu acho, porque eu tentei fazer um esquema aqui pra gente fazer ao mesmo tempo, mas acho que não deu. E aí eu acho que eu e o pessoal perdeu a sua tela. Compartilha de novo aí pelo Zoom. Ah, tá. Beleza, eu vou compartilhar. Vou compartilhar aqui novamente, então. Ah, e outra. Esse mesmo link aí, eu não consegui ver o link que você abriu ainda, né? Você puder mandar aí pra mim também? Ó, eu abri aqui, ó, Tumblr, Vintage Everyday. E aí eu tô nessa timeline, eu tô seguindo ela aqui, mas aí eu tô, ó, eu colei aqui no meu Photoshop a imagem que eu escolhi, tá? Mas você também pode puxar outras referências que você desejar também, viu, Felipe? Fica à vontade aí, viu, cara? Tá, mas eu tô no mesmo... Eu vou entrar no mesmo... Ah, legal, tá. Ok. Ó, quer ver? Deixa eu... Eu vou... Ok, ó. Nossa, é Vintage mesmo. Legal. Tá bom, beleza. Então acho que podemos começar. Aí você... Aí tá só na minha tela mesmo, né? Aí quando eu sair, você põe a tua, né? Pra gente ir trocando. É isso, né? É, acho que sim, mas pra mim não voltou a sua tela ainda, mas... Não voltou a minha tela? É, pra mim não, pra mim não. E o pessoal da ISS lá, vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Eu vou olhar no chat aqui por fora. Tudo certo. Ah, tá, beleza. Então sim. Ah, então perfeito. Perfeito. Vixe, mas eu não consigo ver a sua. Aí eu não tô vendo o que tá fazendo. Como que eu... Como que faz? Ah, tá. Eu sou... Ah, ó, o Vidal tá falando que ele comanda as telas. Então aí ele vai tá mostrando qual tela que tá alternando aí. Então beleza, pessoal. Então vamos nessa. Vamos nessa. Vou começar aqui então desenhando. Então como eu tava falando pra vocês, essa aqui vai ser... Eu vou começar a fazer tipo modelo vivo, assim, né? Então eu peguei uma tecla meio anatômica aqui, tem umas figuras. Eu vou fazer aqui, ó. Começar a fazer um desenho mais gestual disso aqui. E daí a gente vai extrapolando. Eu vou encher essa página aqui de desenho, certo? Aí quando chegar no... Mais pra frente... Aí é o seguinte. Eu vou deixar esse desenho de referência aqui do lado. O pessoal que tá fazendo em casa vai seguindo junto. Entendeu? Vai desenhando junto. É... Vai desenhando junto e... Aí conforme a gente tá desenhando, eu vou tirando essa referência aqui do lado. Eu tô deixando ela do lado aqui só pro pessoal poder... Poder visualizar também junto. Beleza? Vamos lá. Aí a gente pode... A gente pode também ir colocando as perguntas conforme essas perguntas forem surgindo. Nesse momento aqui é mais um aquecimento, né? Então vamos... A gente ir começando, certo? Certo? Eu acho legal essas roupas vintage, né? Até os shorts do cara é diferente. Muito bacana, né? Ó, então esse desenho que eu tô fazendo aqui é um desenho assim bem rápido, assim, né? Bem intuitivo, pra abrir, assim mesmo, o... Abrir mesmo a... O desenho, né? Pra ir dando uma aquecida. É um desenho solto, gestual. Ele é um pouco anatômico, né? É um tipo de coisa que eu faço pra começar a minha vida aqui, certo? Uma coisa que é interessante, né? Por exemplo, esse cara aqui, ele tá tomando banho ali, né? Então, aí assim, ele tá com uma... Tem um chuveiro e tal. Eu não preciso me preocupar com isso, sabe? Tipo assim, representar que ele tá num chuveiro. Esse tipo de coisa, né? Eu vou simplesmente usar isso aqui como uma referência pra eu fazer o meu aquecimento e tal. E aí com isso eu vou... Digamos assim, fazer a figura que eu quero, né? Eu não tenho, digamos assim, um comprometimento em fazer essa figura tomando banho, nada disso. Eu só... Eu tô usando ele como referência, né? Então, como se fosse um modelo vivo mesmo. Aí é um tipo de abordagem bem rápida. Aí, nossa, vocês tão vendo assim que eu não tô me preocupando em copiar literalmente essa figura. Isso é muito importante. Bem simples e tal. Aí, beleza. Vou fazer o outro cara ali, ó. Aquele outro carinha que tá ali atrás. Aí tem várias abordagens, assim, sabe? Você pode fazer uma abordagem que ela é mais orientada a shape. Pode fazer uma abordagem que ela é mais orientada a forma. Você pode fazer vários tipos de abordagem. E aí, assim, no meu gestual eu uso muito shape. Mas eu uso muito linha de ação, assim, sabe? A linha de ação, ela é muito importante, né? Aí eu uso um pouco de shape, um pouco de forma, né? Se eu estiver fazendo um design de personagem, uma coisa estilizada, é possível que eu use mais forma e mais shape do que linha de ação, por exemplo, né? A linha de ação, ela é muito interessante justamente pra, tipo assim, pra eu capturar a ação do cara, né? A ação que ele tá fazendo, né? E não necessariamente daí os shapes, o design e tal, né? Então agora aqui, realmente, a minha preocupação aqui é mais com a ação. Eu tô tentando fazer um trabalho, assim, de não muita estilização, né? Tô tentando não estilizar muito, né? Aí, Felipão, cara, quando você estiver pronto aí com o teu microfone, também você pode entrar falando junto aí, hein, cara? Não, eu tô aqui já. Opa! Belezinha, então, cara. E aí, você tá desenhando junto aí? Não, eu tô, na verdade, eu tô tentando abrir esse link que você mandou do Vintage Everyday, porque... Porque, cara, eu descobri que eu não tenho uma conta no Tumblr, então ele não tá me deixando entrar se eu não criar a conta. Aí eu vou criar a conta aqui rapidão. Não, mas vai em frente, ó. Usa esse desenho que eu tô colocando aqui, ó. E vai em frente, meu. Esse... Você tá conseguindo ver minha tela aí, né, cara? Não, eu tô sim. Só que se eu abrir o Photoshop, eu deixo de ver a tela. Seria interessante se eu colasse ela lá também, tá ligado? Tá bom. Aí eu vou... Rapidinho eu resolvo isso aqui. Beleza. Então, ó lá. Eu tô nessa aqui, enquanto o Felipe tá abrindo ali o... O aplicativo dele. Ó lá, tá vendo? Então... Eu também tô com o Pinterest também. Pinterest? É? Eu também tô com o Pinterest aqui, cara. Então, assim, isso aqui é pra gente ter um início, né? E aí eu não queria pular já direto num negócio assim da imaginação e deixar todo mundo assim boiando, né? Então, seria legal a gente ter isso aqui de início pro pessoal ir acompanhando junto e daí depois a gente, de repente, vai cada vez abrindo mais pra imaginação. E vocês vão fazendo junto comigo isso aqui, né? Ó. E isso aqui, sabe? É legal porque isso aqui vai ativando o teu cérebro, entendeu? Eu sou muito assim. Eu preciso ativar o meu cérebro pra ele começar a ficar mais criativo, né? E aí você vai ativando. Você vai fazendo os esquetinhos e o teu cérebro vai começando a se lembrar, né? Daquele padrão, né? Por exemplo, isso aqui é muito padrão de desenho muscular, assim, né? Digamos assim, muscular-se barra cerebral, né? Então, você vai repetindo, né? Aquele processo, repete o desenho, repete o desenho, sabe? É que nem você andar de bicicleta, jogar futebol, né? Um troço que você vai repetindo e aquilo fica muito natural pra você, né? Então, esse processo de fazer um quick sketch rapidinho é isso. Cada um já vai ficando mais interessante que o outro. Aí eu vou mudar um pouco, eu vou colocar... Eu vou fazer igual tá ali, né? Eu tô fazendo de uma forma meio livre. Faz aquele outro cara ali, ó. Aquela outra figura que tá ali. Vou fazer ela aqui. Talvez eu não sei se eu vou fazer ela inteira. Acho que eu até posso fazer ela inteira também, ó. Então, mesma coisa, ó. Linhas de ação, né? Linhas de... Linhas gestuais bem abertas, né? A coisa que eu sempre falo pro pessoal, ó. Aí... Deixa eu baixar um pouquinho o meu som aqui. Agora, só um minutinho, que eu vou tentar baixar meu som. Eu tenho que achar onde que é a configuração pra fazer isso aqui. Pessoal, só uma pergunta. É no Zoom? Pra eu fazer isso de baixar o som? Faz assim, ó. Aí no cantinho esquerdo embaixo da sua tela do Zoom, tem o ícone do seu microfone. Onde você pode clicar em mute, tá vendo? Do lado tem uma setinha pra cima. Clica ali. E aí a última opção vai ser o Audio Settings. Se tiver em português, é o continuador de áudio, alguma coisa assim. Aí você entra lá e na parte do microfone, você diminui a barrinha de volume. O slider de volume. Tá. Tô procurando aqui. Achei. Tá. Aí ali é no microfone. Ah, beleza. Vou deixar meu volume na metade aqui. Fala pra mim se ficou mais compatível. Pra mim tá um pouquinho mais baixo. Peraí. Agora. Agora eu baixei na metade. O que vocês acharam aí? Bom, agora pra mim ficou baixo, mas é porque eu acho que eu tô acostumado com o volume antigo. Aí ó, a Natália falou que tá ok. Então beleza. Vou deixar nessa config aqui o microfone um pouco mais baixo assim e fica igual o que? Wonderful. Então tá bom. Bora lá. Vamos continuar aqui o desenho. Eu tô montando. É pessoal que tá assistindo é assim. Live é assim, né? Tudo ao vivo. Tem um pouco de making of ao mesmo tempo. Você vai fazendo e vai desenhando e tal. Então beleza. Vou continuar com esse cara aqui, ó. Então já vai ficando cada vez mais... O meu desenho vai ficando cada vez mais solto. Eu vou ficando cada vez mais tranquilo desenhando e tal. Então esse é o processo, pessoal. Aí vocês vão fazendo isso aí junto em casa. Você vê que aqui eu já parei um pouco, né? Eu fui um pouco... Eu fiquei um pouco mais no tronco superior. Até falei, não sei se eu vou fazer ele inteiro. Mas acho que eu vou fazer ele inteiro. Aí o que acontece? Essa mentalidade de você desenhar uma parte do personagem e daí depois você desenhar o todo do personagem é uma coisa bem difícil. Assim, é um, digamos assim, é um dilema, né? Será que eu paro pra desenhar um detalhe aqui, né? Eu vou desenhar essa clavícula maravilhosa do cara, o músculo aqui. Ou será que eu desenho ele inteiro, né? Então assim, a minha recomendação é sempre desenhar o todo, né? Mas se você fizer o que eu fiz agora, tipo, eu tava desenhando o cara. Daí eu parei pra mexer no som. Daí eu voltei. Aí eu fiquei meio preso nessa parte aqui porque eu achei interessante e tal. Agora eu resolvi que eu vou desenhar as pernas. Eu tenho que ficar alternando na minha cabeça um tipo de módulo aonde eu tô sempre consciente do todo. Então eu vou fazer a perna dele agora. Eu não vou ficar com o meu cérebro só aqui na perna. Eu vou ficar com o meu olhar sempre alternando. A perna e tudo, a perna e tudo. Que é uma coisa um pouco problemática que acontece. O pessoal acaba, quando vai desenhar, fica assim... Foca numa parte e perde a visão do todo, né? Perde o senso do todo. E aí o desenho, ele fica... Várias coisas acontecem, né? Ele perde proporção e tal. E também ele acaba acontecendo de ficar... Uma parte tá numa perspectiva e a outra parte tá em outra. Isso acontece, por exemplo, num rosto, né? Quando o cara vai desenhar um rosto de uma pessoa ao vivo e a pessoa não tá posando, né? Aí ela desenha uma parte, ela foca no nariz. E daí depois ela sai do nariz e ela foca no olho e tal. E aquela pessoa, ela se mexer um pouquinho, né? E a pessoa que tá desenhando não tá, digamos, com uma atenção voltada ao todo, né? Ela tá com uma atenção dela fragmentada. E aí isso faz com que... Daí o desenho, ele pareça uma obra picassiana, assim, né? Com o nariz pra um lado, o olho pro outro e tal, né? Isso acontece bastante. Sim. Isso acontece com você, Filipe? Cara, não mais, assim. Mas, tipo, eu acho que tem muito a ver, né? Aconteceu na sua infância artística. Ah, não sei se eu diria isso. Porque eu tenho muita impressão de que eu tô vivendo a minha infância artística agora, tá ligado? Eu também, cara, eu também. É mesmo? Porque, tipo, sei lá, eu tenho me permitido mais ultimamente a fazer certas coisas, a testar um pouquinho mais e tudo mais. E eu acho que isso é muito intrínseco também a uma certa maturidade que a gente vai adquirindo, né? Conforme produz bastante e tal. E vai passando por certas experiências na vida. Aí eu acho que a gente acaba tendo um pouco mais disso. Mas, bom, eu acho que, verdade seja dita, né, cara? Eu acho que isso é importante ser pontuado. Que, primeiro, né? Eu acho que é realmente muito bom, uma honra poder estar aqui com você nessa live. Porque... Ah, é verdade. Não, mas é verdade, pô. Até um tempo atrás, cara, eu era... Eu tinha um conhecimento muito incipiente em desenho, assim, tá ligado? Tipo, muita coisa que eu fazia e que... E que... Desculpa, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de falar, assim, manter a concentração enquanto eu tô de fato fazendo. É, mas, assim, quando eu tinha... Quando eu era um pouco mais novo e tal, assim, que eu... Qual que era o meu problema? Era uma coisa que me irritava muito, assim. Quando eu comecei a estudar, né? Tipo, a... Tentar pegar o jeito da coisa pra poder trabalhar. Eu não tinha exatamente uma base, né? Eu fui fazendo da maneira que eu achava que dava pra fazer, tá ligado? Então, o que que aconteceu, né? Eu negligenciei muito, ao longo do tempo, o meu... O meu conhecimento em desenho especificamente. Tipo, em desenho de linhas, por exemplo, tá ligado? Aham. E o que que eu fazia, né? Eu acabava resolvendo os pepinos do desenho na fase da pintura. Aham. E isso era muito ruim. Porque o que que acontecia? Isso me tirava a liberdade e a habilidade, por exemplo, de sentar e simplesmente fazer um desenho. Porque era uma parada em que eu não dominava, assim, tá ligado? Era difícil. E... Viu? E também tem uma coisa, né? Quando você... Num trabalho, em particular, né? Você tem etapas. E aí, quando você, por exemplo, você tem uma questão de aprovação com clientes, que é uma parte bem prática do trabalho, né? Sim. Digamos que você faz um trabalho e você tem uma aprovação, né? Daquele primeiro passo. E aí você vai levar pra um segundo momento onde você vai refinar. É muito mais complicado quando você, nessa segunda parte que você vai refinar, você tem que resolver muita coisa ainda, né? Exatamente. Eu tenho essa experiência, assim, que ela é perfeita pra animação comigo. Mesma coisa que você falou, acontecia comigo na animação no início, né? Eu fazia uma animação que, nossa, eu tinha um raf ali aprovado, entre aspas, mas a segunda etapa que eu ia entrar, eu tinha que, nossa, resolver muita coisa. Então, aquilo ali aumentava a pressão absurdamente, né? É, cara. Exatamente, tá ligado? Então, assim, é a capacidade de você resolver problemas rápido, né? De você poder, tipo, ter algo pra mostrar, assim, o quanto antes. Eu acho que entra muito disso. Mas eu acho que também entra a questão de, tipo, de desenhar direito, saca? Pelo menos no meu caso. Isso era muito importante, porque, assim, é o que eu sempre falo, né? E eu acho que, muitas vezes, isso fica um pouco, até um pouco nebuloso pra aluno e tal. Mas é porque eu acho que muita gente ainda não conseguiu ter, tipo, essa real experiência, assim. Mas um desenho falho, ele, 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 uma pintura muito boa nunca vai salvar o desenho falho. Muito contrário. Um vai piorar o outro, tá ligado? Porque vai ficar alguma coisa ali muito fora do lugar. Entendeu? Então, eu sentia muito essa necessidade, tá ligado? Isso era uma coisa que... Não, e assim, tanto que tem vários pintores renascentistas e pintores de antigamente que você vê os mais diversos tipos de processos. Então, tinha alguns, assim, que eles dominavam já absurdamente o desenho direto na pintura e tudo. Tem vários processos. Mas é interessante olhar o Michelangelo. Justamente que o Michelangelo, é engraçado dizer isso, mas ele não tinha, ele, ele não tinha, talvez, tanta confiança na pintura dele, quanto ele tinha na escultura, né? Então, pra ele garantir que a capela assistindo aquele pintor ficasse legal, ele fez desenhos muito detalhados no papel, assim, super detalhados. E aí, ele transferia exatamente os mesmos desenhos. Porque ele queria garantir que aquela pinturinha ficava boa. E outra coisa, porque a posição que ele pintava era muito difícil, né? Então, ele não tinha espaço para nada ali. Tinha que ser muito bem planejado, né? Já assistiu Agonia e Êxtase? Não, eu nunca assisti. Eu sei esse... Não, na verdade, já assisti esse filme, mas, assim, na faculdade, então, não me lembro mais dele. Mas eu já assisti, assim... Esse filme é muito legal. Mostra a vida dele, né? Não, é o próprio Charlton Heston que faz, né? Exatamente. E mostra, inclusive, a relação que ele tinha com o Papa Júlio II, que foi o Papa que encomendou a obra toda, né? A um nível histórico, esse filme é bem legal de ver. E a um nível de curiosidade também. Ele não é tão, assim, intrincado ao artista em si. Ele fala mais da relação dos dois. Mas dá para ver esse tipo de coisa, porque, tipo, tem algumas cenas em que eles realmente tentaram reconstituir todo o sofrimento dele em pintar aquela parada do jeito que... Porra, com todas as limitações que tinha, né, cara? Sim, não, o Michelangelo, cara, eu acho que o Michelangelo era um baita de um artista, mas, assim, com certeza você vê que a especialidade dele era a escultura, né? Era a escultura. Então, ele acabou que, assim, quando ele foi entrar na pintura, ele teve que fazer alguma coisa para ele conseguir garantir que aquilo ali ia ficar bom, né? E os próprios métodos de desenho que ele tem, que ele usou ali, são métodos muito clássicos, assim, do desenho, né? Que a gente usa até hoje. E ele fez isso justamente para ele conseguir garantir que ele ia fazer um negócio bom. E é totalmente isso que você está falando, né? O cara vai fazer uma pintura, mas ele pensa num desenho antes, para ele poder ter, depois, liberdade para pintar, né? Sem ficar apanhando daquilo, né? É, exato, cara. Mas, tipo, o foda, eu acho que um dos fodas disso é que, assim, quando a gente pinta direto, né? Quando a gente está pintando direto, tipo, fazendo uma parada direto na massa, eu acho que é até um pouco difícil de visualizar. Bom, para você, não. Mas eu acho que para muita gente que está ouvindo, pode até ser. Não, pode ser. Não, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando a gente está fazendo alguma coisa direto na massa, o que isso significa, basicamente? Isso significa que a gente tem uma... O desenho em si, a estrutura do desenho, aquela coisa toda de linhas, ela está intrínseca ali. De certa forma, quando você está desenhando com massa, você está meio que como se você estivesse pulando essa etapa do desenho, só que você não está pulando, você está incorporando ela, na verdade. Então, assim, você já está meio que... Sabe aquela coisa que você fala em aula? Tipo, assim, é... Ah, assim, eu estou desenhando aqui a figura humana, e aí aqui eu tenho o deltoide, tá ligado? Por exemplo, né? Aqui eu tenho um músculo específico do corpo. Eu vejo você falando muito isso. E aí você fala assim, pô, mas é o seguinte, eu sei que esse músculo está aqui, eu sei que ele existe. E pronto. O que eu vou fazer é criar um design interessante para ele dentro desse desenho. Isso. Eu não vou desenhar o deltoide literalmente, é porque literalmente ele é tipo um triângulo. Mas se eu fizer isso, não vai funcionar no desenho. Eu preciso encontrar uma solução para ele ali naquele contexto. Quando você vai trabalhar a pintura, é mais ou menos a mesma coisa. Tipo assim, eu sei que isso aqui é uma forma, eu sei que isso aqui é tipo, literalmente, isso. Mas aí, eu vou desenhar, eu vou pintar isso literalmente? Não necessariamente. Você vai... Você tem que dar uma solução de pintura naquilo ali. O que é o quê? Você vai transportar aquilo para uma linguagem de claro e escuro. Ou seja, você vai deixar de pensar que as formas, elas se separam por linhas de contorno, como entendimento, e você vai passar a imaginar que elas estão se separando por massas mais abstratas de luz e sombra. Só que é complicado isso, porque dentro desse contexto de luz e sombra, você tem uma variante um pouco maior que é... Você tem vários tipos de sombra, né? Você tem sombra projetada, você tem sombra própria na forma, você tem uma série de coisas. Então... E quando você vai pintar elas, você meio que vai pintar tudo junto. Porque você constrói algo, você vai construindo todas as massas em confluência, né? Então, isso é... É ainda... Fica ainda mais complicado se você não tem uma base de desenho sólida o suficiente. Porque é uma coisa a mais que você precisa se preocupar. Sacou? E... Então, assim, eu vejo isso muito como um problema. Por que que toda vez que eu tô dando feedback, que eu tô em aula, alguma coisa assim, eu chamo muita atenção pra isso? Porque essa... Esse era a minha maior dificuldade. Tá ligado? Era meio que você conseguir encaixar esse conhecimento, essa tradução de luz e sombra pra dentro de uma estrutura linear, entre aspas, que você sabe que existe, mas que você não necessariamente tá colocando ela ali. Mas é justamente isso. É muito difícil você transportar isso pra uma coisa que você não entende direito ainda. Que você não entende e ainda não consegue aplicar ela, tá ligado? De uma forma... Sim. Cara, isso que você falou faz muito sentido pra mim. Apesar que eu não sou um pintor, não sou um pintor, é óbvio, mas faz muito sentido, cara. Muito legal isso. Vamos trocar de tela? Vamos colocar você aí? E aí... 10 a cada 10 que já passou, digamos, uns minutos, aí vamos fazer de 10 em 10? Pode ser? Tá bom, eu vou compartilhar aqui, então. Então vai. Vai em frente. Aí vocês me avisam se tá dando pra ver. Se você estiver conseguindo ver, é porque... É porque todo mundo tá. Eu tô vendo, sim. Bora lá. Olha, eu já... Enquanto a gente tava falando aqui, eu já separei... Eu meio que montei um dashboard aqui com poses variadas. E eu tava fazendo aqui o mesmo esquema que você. Pensando num gesture mais... aliado com uma construçãozinha de... Tridimensional. Que é uma parada que eu faço bastante, cara. Ultimamente, eu tenho feito muito isso. É... No sentido de... Continuar estudando estrutura, tá ligado? Tipo, continuar entendendo, continuar, tipo... Entendendo todas as formas geométricas, assim, das coisas, sabe? Porque, poxa, uma coisa... Isso eu posso te dizer, cara. É... Essa foi uma... Eu acho que provavelmente foi uma das lições mais valiosas que você me deixou. que, com certeza, o pensamento por figura geométrica é muito importante. Isso acelera muito o meu processo de produção de qualquer esquete, assim, tá ligado? De imaginação. Legal, cara. Nossa, tá muito bom isso aí, meu Deus. Ah, que é isso, cara. Então, tipo... Eu tô tentando seguir mais ou menos o que você tá fazendo aí. Tipo, meio que ali... Eu vou desenhar. Eu vou seguir junto com você aqui. Eu vou desenhar. Eu comecei a desenhar aquela gordinha, ele tava tão legal, mas você tirou ela da tela. Ah, desculpa. É que... Eu vou arrastar essa aqui. Empurra o teu desenho um pouco mais pra direita e vê se você tem espaço pra fazer o homem ali. Se você empurrar todos os desenhos um pouco mais pra direita. Verdade. Pera aí. Deixa eu diminuir o tamanho que aí fica mais fácil. Feita. Ah, não. Tô com uma seleção aqui. Pronto. Agora cabe todo mundo aqui, eu acho. Aí. Você tá conseguindo ver ela inteira agora, né? Tô conseguindo. Obrigado, velho. Beleza. Eu tenho estudado muito ultimamente estruturas de pessoas mais cheinhas porque eu tenho notado que eu tenho muito gosto por esse tipo de forma física no sentido artístico porque cara, toda vez que eu vejo personagem, toda vez que eu vejo umas paradas assim porra, mano é principalmente em fantasy, tá ligado? É sempre uns caras bombados umas mina umas mina toda forte também super é, saca, essas coisas e daí eu fico pensando. Então é interessante, né? A gente tava falando de estética né? Tava falando de estética semana passada e se você se você olha pra estética do renascentista por exemplo era bem normal tinha muitas pessoas gordinhas bem gordinhas assim que eram representadas e aquilo ali é super bonito esteticamente, né? Bem diferente dos padrões de hoje, né? Exatamente. Então, era isso que eu ia falar, cara e isso eu já identifiquei assim, na minha vida que é o seguinte, né? Qual que é qual que é uma das coisas que eu mais curto em fantasy art especificamente? É o seguinte eu gosto muito da ideia da gente meio que dar vida pra algo que não existe então eu acho isso muito legal essa capacidade da gente poder é tornar palpável tornar visível o universo de fantasia uma coisa e mais uma coisa que só existe numa imaginação ou palavras ou sei lá o que tá ligado? Beleza só que o que é outra coisa que eu acho uma beleza muito grande? Eu acho muito legal quando a gente consegue relacionar isso com a realidade porque isso pra mim dá um aspecto muito maior de relação com aquilo se pra mim é assim eu imagino que existem outras pessoas que também tenham isso eu sei que na na no a nível de mercado isso não é tão aplicável assim porque existe muita muita assim digamos é muito estereótipo né? É muito estereótipo exatamente sentiu na palavra da minha boca é tudo muito muito cravado já mas pelo menos no meu trabalho pessoal eu gosto bastante de fazer isso porque eu fico pensando velho aquele maluco que saia lá ficava a noite inteira bebendo comendo pão medieval e carne de porco e bebendo ale a noite inteira e no dia seguinte ele ia pro campo de batalha e provavelmente ia morrer lá tá ligado? É, como é que o cara pode ter aquele corpo difícil? Esse cara nunca vai ter o corpo do Schwarzenegger mano isso é uma babaquice tipo é um negócio que não faz sentido tá ligado? Esse cara era meio gordão velho ele era muito mais parecido com aqueles caras que puxam o caminhão com uma corrente no peito sabe aqueles americanos que faz isso? Tipo que os caras eles são cheião assim e tipo porque o cara tem uma força hidráulica tá ligado? Ele não é uma força estética o cara realmente é forte porque ele tem uma capa de gordura protegendo o músculo interno ali saca? É assim que o corpo funciona então tipo eu fico pensando mano nos meus personagens pô eu quero que eles tenham essas características entendeu? E pra me desintoxicar um pouco dessa parada tipo de ficar desenhando corpos esteticamente esteticamente aceitáveis assim que dentro das convenções sociais que eu não acho nada aceitável essa postura é meio que no meu tempo livre eu fico estudando cara gente gordinha pessoas com biotipos bem diferentes tá ligado? Tipo uns caras muito magros assim tipo no nível que eu era quando era adolescente por exemplo e e tem me ajudado pra caralho assim sabe? de 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 melhorar essa essa ideia de outros tipos de corpos muito legal muito legal eu tava vendo ontem desenhos do François Boucher pinturas né? pinturas é um pintor francês né? daquela daquela século XVIII ali né? já é um é uma era tava muito avançado já o desenho a pintura e tal né? e tudo assim as mulheres sempre um pouco cheirinhas sabe? aquelas pinturas de sempre Vênus né? essas personagens mitológicas e tal e a pessoa muito sempre cheirinha então era uma coisa e são pinturas que tem um apelo estético muito bom assim sabe? muito bom eu também acho é eu também acho bem legal sempre curti bastante assim mas o que você acha? deixa eu olhar aqui enquanto você tá fazendo esses desenhos maravilhosos deixa eu olhar aqui no chat e eu vou ver uma primeira pergunta aqui se alguém tem uma pergunta aqui daí nós vamos responder aqui se tem uma pergunta que ficou lá pra trás aí aí eu não vou ver mas se alguém jogar uma pergunta agora no final do chat agora é um momento legal que a gente vai responder caso exista então beleza você tá dando uma olhada aí? eu tô dando uma olhada mas não apareceu nenhuma aqui ainda então eu vou continuar aqui o meu desenho mas aí se aparecer uma primeira aqui aí eu vou ler e a gente responde tá olha lá o Max perguntou aqui no design de personagens você acha que é melhor fazer o design já pensando na pose ao mesmo tempo ou resolver o design na pose estática antes então cara isso é uma pergunta bem interessante porque quando você tá fazendo um design de personagem aí eu acho que isso é tanto válido pra animação quanto pra desenho realista tipo o trabalho que o Felipe faz mas eu acho que pra animação tem uma certa particularidade o que acontece por exemplo você tá trabalhando com animação digamos assim que aquele aquele personagem ali ele vai fazer parte de um filme né ele faz parte de uma história e tal então assim é mais cômodo é mais cômodo pro artista ir lá e resolver uma pose estática e nessa pose ele pensar simplesmente no desenho né pensar somente no desenho no design daquele personagem né sem necessariamente se preocupar com poses diferentes então esse é um caminho com certeza um pouco mais fácil de se fazer só que na realidade você não consegue trabalhar assim porque quando você tá trabalhando com diretor com produção etc o que você precisa essas pessoas elas precisam digamos assim você precisa vender o personagem pra toda uma equipe de produção inclusive assim produtores e tal então quando você tá fazendo isso é muito difícil você vender um design estático você pegar assim ó beleza esse personagem parado ele é assim mas digamos que a personagem de personalidade dele seja assim um cara medroso ele seja um cara sabe que tem ou é um cara é corajoso sabe se você só fizer uma pose estática muitas vezes você não vai conseguir vender qual que é a função daquele personagem na história ou a personalidade dele então né digamos assim que no meu caso eu acho assim que é mais fácil você só fazer uma pose estática é mais confortável né você fica ali só lidando com o design mas na prática é muito bom você saber trabalhar o design ao mesmo tempo com poses porque por causa disso você tá trabalhando com história né então o design ele é muito intrínseco a história você não tá fazendo um personagem ali no vácuo só pra você fazer um design só pra você se satisfazer você tá fazendo ele dentro de uma produção né então ele tem que realmente fazer aquela função de vender aquele determinado papel dele no história o que você acha Felipe no teu caso aí cara você falou muito do que eu queria ter falado sobre porque você falou isso aplicado ao mercado de ilustração desculpa no mercado de animação né mas assim eu não acho que seja muito diferente dentro do mais do meu escopo de atuação porque cara é o seguinte você tem que pensar ô Luz você tá desenhando a menina aqui ainda porque qualquer coisa não pode me dar tá bom pode e tipo porque é o seguinte eu acho que tudo depende da necessidade de mercado você tá atendendo por quê mesmo dentro do fantasy mesmo dentro da pintura realista aplicada ao mercado de de ilustra em geral o que que o que que acontece né cara você pode tá tentando você pode tá desenvolvendo vários tipos de ilustrações aplicadas por exemplo você pode tá fazendo um concept art pra algum game quando você tá fazendo um concept pra pra dentro do estúdio ou alguma coisa que o valha nesse sentido você tá meio interessado apenas no outfit ou no design de formas daquele personagem então sinceramente pouco importa a pose dele porque não é não é isso que vai importar tá ligado tipo não é isso que o objetivo que aquele trabalho tem que ser atingido né então geralmente as pessoas elas tiram isso na frente pra ter uma coisa mesmo pra se preocupar e aí vai pro pro que de fato importa naquele momento agora se você tá trabalhando ilustrando sei lá pra um RPG por exemplo ou pra um board game saca é que é muito que eu tenho feito ultimamente você e você sabe que aquele aquele desenho que você tá fazendo aí por mais que ele seja um por mais que ele seja assim ele sirva também pra mostrar um design pra mostrar uma 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 representação visual daquele personagem ele também precisa ter uma história por quê né porque aquela peça que você tá fazendo ali ela vai ser mostrada no final né ela vai ser encaixada ali naquele jogo ela vai ser colocada ali de alguma forma e aí ela então as pessoas elas vão poder ver isso o concept art de game de filme desse tipo de coisa isso não vai a público o que vai a público é o resultado final disso o resultado direto disso e aonde você vai ver esse resultado no filme por exemplo no jogo é ali que você vai ver esse tipo de coisa sacou onde que você vai provavelmente ver essas artes aí as artes originais da parada uai se o estúdio resolver lançar como campanha de marketing se se o estúdio meio que se o artista coloca no próprio portfólio mas esse tipo de coisa aí então assim a nível de ilustração eu acho que é muito válido sempre a gente tentar colocar o máximo de storytelling que a gente conseguir nas coisas por quê? porque eu acho que isso gera um diferencial dentro da tua arte dentro do que você está propondo agora também é justo dizer que essa é a minha visão pessoal da coisa aliada porque eu estou ligado que tem muito estúdio que meio que não liga muito para isso também assim tá ligado então meio que dentro do meu trabalho eu provavelmente o Luz vai concordar eu tento convir o máximo de storytelling possível em qualquer coisa que eu faço e nisso a gente já trata desde o começo né porque pensa você está fazendo um personagem muitas vezes o design daquele personagem o design interno ou externo de silhueta ou de shapes internos daquele personagem muitas vezes ele vai poder estar aliado com a pose que ele está sendo mostrado ali né e a pose dele é algo que conta a história né é algo que denota a intenção dele muitas vezes fala se ele está em ação se ele está parado fala se ele é mal ou bom denota uma série de pequenos arquétipos que a gente consegue fazer um display aí no negócio e eu acho que é muito possível a gente aliar essa força de expressão do personagem com o design literal dele sacou eu acho que uma coisa completa a outra entendeu e quando você consegue fazer essas coisas completarem umas as outras putz aí eu acho que você fez um ótimo trabalho entendeu então meio que eu penso muito nesse sentido assim tá ligado o Sérgio Pablos né que pra quem não conhece o Sérgio ele foi o diretor do Klaus e ele é um baita de um designer de personagens assim né e aí assim ele em algum lugar eu vi ele falando sobre o personagem do Tantor né que é o elefante do Tarzan como que ele fez esse personagem né e aí ele estava mostrando as diversas etapas de trabalho né pra chegar no Tantor e tal e aí a gente tem que entender justamente isso o artista ele não tá fazendo aquele personagem ali no vácuo sozinho ele tem uma produção envolvida então ele tem que conseguir convencer o diretor os produtores um monte de gente de que aquele personagem é o personagem na tela de um filme caríssimo que ele vai conseguir vender aquele papel ali né numa tela e quer dizer aí quando ele conseguiu fazer isso era um desenho do Tantor que ele eu não tenho esse desenho agora pra mostrar mas eu vi nesse momento e nesse documentário dele não sei aonde que eu vi que era justamente um desenho do Tantor super amedrontado assim todo comprimido né todo com com a tromba comprimida ele todo o corpo dele bem bem comprimido e de uma expressão que demonstrava assim medo extremo então assim não importava muito ali pros produtores sabe as relações de design depois que vai ter aquele personagem quando ele for modelado pegar e posar ele numa pose bem reta assim pra ele ser modelado certinho aquilo não importa tanto o que importa é que eles queriam que aquele design passasse a essência daquele personagem é isso é exatamente tá ligado aí eu acho que pelo menos o que eu posso responder né sobre isso eu acho que é aplicado aos nichos de mercado que eu já atuei né então basicamente eu concordo muito com essa sua visão porque dentro dentro desse desse nicho maior assim tipo RPG board games e tal onde a tua arte ela vai meio que servir pra indicar ela meio que vai ser a base total por exemplo pra 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 esculturinha a miniaturinha daquele personagem que você vai andar com ele no tabuleiro sacou? então qual que é a diferença por exemplo da do banque imobiliário pra sei lá imagina aí um board game de D&D por exemplo no banque imobiliário você vai lá e anda com aquelas pecinhas que é tipo uns piminhos reto pra cima tá ligado? ali você não precisa de uma identidade você meio que não precisa sei lá de algo assim ali porque você tá sei lá vivendo uma vida cotidiana ali tentando ganhar mercado basicamente essa é a ideia do jogo né agora quando você tá dentro do universo de fantasia você tá ali tipo tentando se transportar pra aquele negócio é muito mais importante né exatamente você tá indo pra uma das premissas ali é você literalmente viver na pele daquele personagem enquanto você tá jogando isso é parte da experiência tá ligado o board game é mais montado pra fantasia e existe pra isso então meio que quando você tem esse tipo de coisa a intenção do teu personagem tipo o que ele tá fazendo é tudo né é até mais importante do que o design interno porque tipo dentro da miniatura você vai conseguir ver pouca coisa ela é pequenininha entendeu por exemplo né você pode ter um personagem que ele é um anão mas o anão ele pode ser um vilão ele pode ser um cara bom ele pode ser um cara meio safado né é e a pose dele vai demotar tudo isso o mesmo design digamos se você só posar ele e der certos detalhes diferentes já muda completamente né é óbvio que não é todo jogo não é só aí tá ligado tipo tudo que você tem que fazer não é só pensar na pose mas esse é um contexto clássico por exemplo aonde eu acho né que que ela tem tanta importância quanto o design interno de silhueta de shape dessas coisas e tipo não só ali mas também uma ilustração geral também você vai ter bastante isso né porque uma ilustra é basicamente um storytelling né cara você tá aplicando aquele personagem aquela ideia a alguma coisa é a um contexto com o cenário com uma história com tudo mais tá ligado então meio que acho que depende muito da aplicação eu acho que de tudo isso que a gente falou basicamente dá pra meio que chegar à conclusão de que aonde você não pensa na onde você não precisa pensar na na intenção do personagem é tipo a menor fatia né das possibilidades assim tipo geralmente na maioria dos trabalhos isso vai ser algo importante não tem jeito você vai estar trabalhando eu acho que o trabalho tem muito a ver com isso assim com a função do personagem na história né exatamente ele vai ser o personagem né por exemplo vou dar um exemplo que ele é ele é muito visível em animação assim pega o filme do rei leão tá o filme do rei leão eu tô dizendo o filme original do rei leão o único filme do rei leão que existe na verdade aí o animação dois leão né aí o design do leãozinho ele não é um negócio tão rebuscado né ele é um negócio até relativamente simples mas ele faz um papel naquela naquela naquele contexto certo naquele contexto do do filme né então ele não precisa ser mais rebuscado mas ele tem as ideias assim de inocência de tudo enfim tudo aquilo que ele que aquele personagem passa né então não necessariamente o design mais rebuscado ou mais sofisticado é o design que é necessário pra que aquilo ali funcione sabe exatamente tá bom beleza vamos fazer mais uma vamos fazer uma outra pergunta então é deixa eu só pontuar uma coisinha Luzi deixa eu aproveitar que eu tô já que a gente abordou isso um pouco antes na conversa eu acho que eu tô tendo aqui uma ótima oportunidade de poder mostrar isso é aquilo que a gente tava falando da questão da pintura né a pintura que 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 quando você tipo se transporta pro pensamento de massas e tudo mais é é importante ter estrutura esse cara que eu tô fazendo que eu tô colocando meio que sombras eu tô meio que aplicando a mesma coisa que você fez ali né usando meio que um simulacro de um de um marker pra poder digital né pra poder colocar umas massas mas qual que é a ideia por trás aqui qual que é qual que é o pensamento aqui né quando a gente assim eu confesso muito assim tipo de verdade enquanto você tava enquanto você tava falando eu tava prestando atenção totalmente eu nem olhei pra referência eu fiz o esquema de sombras totalmente intuitivo e aí eu olhei e falei assim caramba cara eu fico igualzinho tá ligado não ficou exatamente igual tem algumas diferenças mas tipo por que né qual que é a ideia é tudo a questão de você meio que entender de onde tá vindo a luz tá ligado então meio que assim eu meio que já assumi desde o começo que a gente tem meio que uma fonte de luz vindo aqui de cima agora pensa o tronco dele pensa no tronco dele como uma ideia de uma de uma forma geométrica em específico tá agora essa forma geométrica essa caixa gigante que é o tronco e o braço dele e a cabeça eles se projetam pra frente concorda? então de certa forma existe um momento aonde ele gera um bloqueio com o que tá passando embaixo dele com relação a de onde tá vindo a luz ou seja quando a gente vai pensar num shading quando a gente vai pensar em colocar uma sombra aqui a gente tá pensando em tudo ao mesmo tempo então aqui a gente tem a sombra própria do corpo do tronco dele e a sombra que ele projeta na perna que tá vindo aqui na frente então eu pinto tudo de uma vez tá vendo? tipo meio que como uma coisa só né? o pensamento de pintura ele é totalmente isso é isso basicamente o pensamento de pintura é você entender essas relações entender essas coisas estudar bastante óbvio né? você no andar do processo você vai entender aonde você consegue exagerar aonde você consegue omitir certas informações que é muito importante essa etapa da omissão de coisas em função da valorização de outras partes da tua imagem ela é muito importante porque por exemplo se a gente fosse seguir aqui o esquema do cara olha só eu tenho uma luz vinda daqui né? então basicamente eu tenho esse plano aqui ó em sombra esse plano em sombra e esse plano em sombra se a gente olhasse na referência aqui ó você tá vendo o joelho dele parece que tá em luz né? a gente já tá vendo muita coisa a mais que dá pra você tirar né? ou dá pra acrescentar então o que eu faria aqui? pra ficar mais pra ficar mais condizente com de onde a luz tá vindo então eu vou eu vou colocar o shading no joelho vindo do mesmo ângulo tá ligado? e aí meio que eu construo uma relação sólida de luz e sombra porque agora todas as minhas formas tão dando a entender que a luz vem mais do mesmo lugar é que aqui é uma cena de estúdio então aqui a gente tem vários pontos de luz você tem várias luzes mais fracas ou mais fortes vindo de diferentes momentos diferentes pontos geográficos então ele causa uma certa confusão e aqui a luz aqui também ela não vem tipo de cima ela vem um pouco mais de lado né? então aqui eu meio que mudei deliberadamente a posicionamento de onde a luz tá vindo e é basicamente isso agora qual que era o meu ponto né? sem o entendimento da estrutura de linhas isso aqui fica quase impossível de fazer pelo menos de deixar ele crível o suficiente sacou? cara muito legal muito legal eu vejo muito isso nas pinturas como eu disse eu não sou um pintor mas assim quando eu fico olhando as pinturas dos grandes mestres é muito legal de ver que é exatamente o que você tá falando a omissão de informação é muito grande a quantidade de escolhas ali é enorme né? você coloca eles colocam só aquilo que é importante e aquilo que não é importante é retirado então esse princípio é muito legal é cara isso é muito interessante porque esse conceito da omissão tipo literalmente você tá omitindo coisa porque você tá escolhendo isso né? isso é muito legal porque assim sabe aquela frase clássica você já deve ter muita gente que tá ouvindo você já ouviu isso com certeza mas tipo muita gente que tá ouvindo a live já deve ter ouvido isso em algum lugar o segredo não é o que você coloca mas é o que você deixa de colocar é o que você não coloca é o que você não coloca é isso velho isso é muito verdade porque tipo você tá fazendo escolhas né? e dentro dessas escolhas cara vai ter gente que você vai ter que deixar de fora vai ter elementos que você vai ter que deixar de fora agora qual é o critério pra isso? né? essa é a pergunta clássica você só vai deixar de fora o que valorizar mais o ato de você deixar aquilo de fora vai valorizar mais o que você deixou pra dentro o que você deixou aparecendo sacou? vai tipo tirar a ambiguidade de muita coisa vai vai construir melhor então isso é isso é clássico cara isso é muito legal quando você cria um pouco mais de maturidade artística é isso depois de passado um tempo você ter feito mais coisas e tal esse conceito é uma coisa que vai ficando cada vez mais óbvia pra você então isso é isso é muito interessante né? porque é aí que eu acho que você começa a ficar mais apto a fazer peças com um apelo maior sabe? é e acho que daí justamente essa questão das escolhas é onde é o que reside na verdade o estilo né? onde cada artista ele vai pensar bom aqui eu prefiro valorizar isso do que aquilo né? exatamente você vai ver totalmente a diferença de escolhas entre um artista e outro né? o que individualiza acho que não existe muito assim uma coisa que é uma verdade única né? mas artistas diferentes que vão ter certos gostos diferentes né? vão acabar abordando a mesma coisa de uma maneira diferente né? exatamente é isso aí mano você quer voltar pra sua tela aí um pouquinho? já passou então tá bom vamos voltar pra minha tela eu comecei a fazer um desenho da imaginação aqui que eu estava falando eu fui soltando a mão aqui mas eu estou bem no começo ainda ah eu vou partir pra alguma coisa aqui então também deixa eu trocar aqui então ontem eu assisti mais uma pergunta ó vamos fazer assim eu vou dar mais 10 minutos na minha tela tá aí depois a gente dá 10 da tua pra gente encerrar aí a gente faz uma eu vou responder mais talvez uma ou duas perguntas vamos ver se a gente consegue compartilha deixa eu ver lá parei de compartilhar a minha já vamos ver se compartilhou aqui acho que compartilhou né? entrou entrou então tá vamos ver tem umas perguntinhas ali vai fazendo aí que eu dou uma olhada aqui Luz vai desenhando vai desenhando que eu vou mostrar então olha a pergunta aí e a gente vai respondendo juntos tá bom deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando ó enquanto você está olhando a pergunta aqui eu comecei a fazer um sketch também que é o seguinte eu fiz ali umas figuras humanas ali que foram a um aquecimento aqui né? aí eu comecei a fazer um sketch que vai ser assim pra eu finalizar isso aqui um sketch mais solto então assim ele é mais improvisativo né? e aí eu vou eu vou fazendo assim eu vou encontrando assim o o caminho conforme eu estou fazendo os traços assim né? e aí eu não vou eu não eu não vou fazer uma de início assim é como se eu estivesse fazendo um gestual assim né? eu não tenho um objetivo claro eu vou descobrindo assim né? conforme eu estou conforme eu estou desenhando então claro que eu estou desenhando um homem que está com uma espada na mão uma capa e tal mas é um troço que é um pouco mais uma improvisação em cima de figura humana né? e aí assim eu já estou fazendo uma coisa que não é literalmente um gestual igual aqueles que eu estava fazendo ali né? onde a minha preocupação maior é linha de ação aqui são linhas mais ou menos de ação mas elas também são linhas um pouco abstratas que elas já são assim pode-se dizer o design do personagem de certa forma né? então ela já está pegando a roupa a anatomia é um troço que é totalmente improvisativo né? Luzi tem duas perguntas aqui em que eu estou meio que tentando definir porque assim existe uma pergunta aqui ó é peraí o que deixa o design de um personagem mais interessante? acho que a gente já respondeu né? é pelo menos uma boa parte disso com toda essa essa filosofada que a gente deu em cima tipo de pose versus design né? tipo é meio que é então eu só queria só para responder essa pergunta em poucas palavras eu acho assim não existe uma coisa uma coisa que ela é simplesmente uma forma que deixa o design de personagem mais interessante é uma pergunta que ela é muito ampla ela é enorme então assim claro que tecnicamente existem diversas skills diversas coisas que você pode olhar quando você está fazendo um personagem né? por exemplo silhueta relação de shapes né? a relação entre linhas né? qual a relação entre as linhas né? contraste entre vários elementos então assim existem inúmeros elementos de desenho que você pode aplicar para você fazer um design interessante né? então isso é no sentido mais técnico vamos dizer né? agora quando você no frigir dos ovos esse design interessante ele tem que servir um storytelling acho que esse é um poderia ser alguma coisa que você consideraria o mais importante né? sim é sem dúvida e aí a outra aqui ó é o seguinte eu acho que essa vai ser boa para você na verdade eu acho que a gente pode responder isso juntos como pensar em poses e cenas com ângulos dinâmicos como as splash arts da Riot por exemplo é bom acho que a questão de splash arts melhor para você do que para mim então eu acho que não cara porque assim tipo como as splashes da Riot por exemplo é realmente é muito por exemplo mesmo porque tipo não é o único lugar onde isso se aplica tá? é meio que é um dos grandes exemplos cara é meio que tipo uma imagem uma imagem de uma carta de Magic por exemplo é algo que exige tanto tanto preparo técnico quanto entende? tipo porque de novo né? eu vou voltar nesse pensamento tudo depende da intenção que você como artista quer pôr ali tudo depende do impacto que você quer gerar que você planeja gerar com a sua imagem tá ligado? agora como pensar em poses e cenas com ângulos dinâmicos eu acho que essa é uma segunda pergunta tá ligado? porque eu acho que isso exige e a resposta disso mora bastante em como você estuda tal coisa em como você pega pra estudar esse tipo de contexto tá ligado? porque tipo poxa o que que você precisa fazer antes de você tá apto a dominar o que que você precisa fazer pra dominar aquele assunto pra poder traduzir aquilo na sua arte você precisa estudar ele não é? e Luzi você como professor de desenho manda ver na resposta cara o que que você acha? só dando uma eu não quero te interromper só dando uma complementação com exatamente o que você falou acho que muitos artistas quando eles são iniciantes e eu incluo nisso quando eu tava começando você quer fazer uma coisa sem saber fazer aquela coisa e você acha que se você você vai simplesmente tentar e vai acontecer né? então por exemplo eu quero fazer uma baita de uma perspectiva difícil bem complicada mas eu não sei nada sobre perspectiva daí você tenta fazer isso é bem típico né? digamos assim da ansiedade do jovem né? e outra coisa por exemplo assim ah eu não sei fazer nada sobre panteras mas eu vou desenhar uma pantera então acho que o que o Filipe tava falando assim você tem que entender bem o tema que você tá desenhando e você tem que entender tecnicamente como resolver também a parte técnica por exemplo ah se você vai desenhar uma cena super difícil super dinâmica você tem que entender a parte técnica de como resolver aquilo ali enquanto perspectiva tem certas coisas que não tem como fugir sabe? não tem atalho né? tipo assim eu quero aprender a desenhar uma cena super dinâmica mas eu não estudei muito a perspectiva então não tem jeito você tem que voltar pra perspectiva mas você vai aprender aquilo ali né? exatamente é isso aí cara concordo e daí quer dizer outra coisa é você ter a cultura necessária pra aquilo ali por exemplo o splash art do jogo lá do Hearthstone ou outros jogos você tem que ter uma certa cultura pra fazer aquilo ali quer dizer você já tem que conhecer qual que é o estilo de cenas que é feito naquilo ali né? então por exemplo se você for olhar uma pintura do século início do século XX do Dean Cornwell se você olhar uma pintura renascentista do século XVIII se você olhar uma splash art do jogo Hearthstone você vai ver que cada uma tem certas escolhas que elas são pertinentes à linha estética que aquilo ali segue né? então uma pintura medíaca uma pintura renascentista ela não vai ter as mesmas características que uma pintura do início do século que não vai ter a mesma característica em termos de estilo do splash art só que tem certas coisas em comum que nunca mudam que é o seguinte a solidez perspectiva toda a relação de anatomia etc etc né? e boa composição isso não muda mas o que vai mudar são certas coisas estéticas né? por exemplo talvez os personagens do Hearthstone sejam mais estilizados do que os renascentistas e assim por diante né? mas então você tem que conhecer quais são as peculiaridades daquele nicho específico que você tá trabalhando né? um pôster pra um filme por exemplo não é a mesma coisa que uma com uma splash art do Hearthstone imagina um filme do Star Wars um pôster que esses de hoje é tudo feito com foto né? mas volta duas décadas atrás pra eles faziam com ilustração né? ele tem uma certa estética particular que é diferente da estética de um de um game de hoje né? então acho que é muito disso aí você conheceu os princípios técnicos das coisas e daí conhecer o nicho que você tá aplicando aqui é isso aí exatamente perfeito Felipe então se você quiser passar caso você queira adicionar algo então a gente passa mais uma tá deixa deixa eu deixa eu dar uma olhada aqui ah não eu acho que é interessante foi muito interessante esse lance porque tipo isso chama atenção né? pra gente fazer vou dar de novo esse termo chama atenção pra gente fazer a confluência entre estudo e aplicação tá ligado? porque o estudo por si só ficar estudando 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 de referência ele ele não te ajuda sozinho tá ligado? tipo assim isso foi uma coisa em que eu aprendi muito quando eu estudei desenho de maneira hardcore saca? porque eu lembro bastante assim quando eu procurei você Luz pra pra você me ajudar com essa parte que eu falei que eu queria muito participar do seu curso é eu já tava ligado que o volume de tarefa ia ser monstro e e que eu ia precisar dedicar muito tempo a isso e então eu já eu já me preparei pra isso tá ligado? eu sabia que o meu objetivo era sair do curso desenhando é tipo com bastante fluência e eu meio que entrei muito travado sacou? demorou é mas o que que eu percebi ao longo do processo mais ainda ao longo do processo ficar só desenhando de referência por referência por referência por referência por referência parecia parecia que não me ajudava tanto e eu entendi por quê eu entendi por quê porque na hora que você tá desenhando só pela referência você tem um respaldo ali você tá comparando teu desenho com a referência ou seja metade dos teus problemas eles já estão resolvidos porque você só tem que observar e fazer qual que é a hora que você aprende de fato a hora que você tropeça e a hora que você tropeça é a hora que você vai fazer de imaginação então qual que foi o rolê isso por exemplo é o meu método de estudo até agora tá ligado tipo olha que interessante ó o Horus aqui tá perguntando como você pode ter a certeza que dominou os fundamentos ou essa sensação é pra sempre tô respondendo isso agora é é o seguinte presta atenção que você vai você vai me ver hoje eu quero chegar é qual que é a ideia do método de estudo né você meio que trabalha muito a ideia de desenhar por observação mas quando você tá fazendo aquilo o que você tá fazendo você tá gerando biblioteca visual você meio que tá transportando aquele conhecimento novo que você tá observando pra dentro do teu cérebro mas qual que é a tua tarefa como artista qual que é o teu objetivo como artista é sair fazer aquilo sair exatamente e como é que você vai fazer aquilo sair você vai traduzir aquilo que você absorveu e aí aquilo vai ser posto no papel e ele vai ser posto no papel da forma que você da forma que você sintetizou aquele conhecimento ou seja antes de você aplicar o que você estudou você não aprendeu aquilo de fato você ainda ainda não tem essa certeza porque você não tentou traduzir isso numa linguagem livre ainda você não pegou esse fundamento que teoricamente você sabe fazer porque você ainda não fez de fato então como que eu estudo né por exemplo como que eu tento pegar fluência nas coisas eu geralmente eu faço uma bateria de sketches de observação que é um termo que eu também aprendi com você Luz e que eu acho isso mágico assim tá ligado uma bateria de sketches é realmente isso porque você tira o peso de você ter que tipo fazer uma parada muito que demora tá ligado uma bateria de sketches é o seguinte você vai desenhar 20 mãos soltas em 10 minutos ou você vai desenhar uma mão muito detalhada em 10 minutos tá ligado é e depois que você faz essa bateria de sketches de observação agora é a hora de fazer a bateria do de imaginação tá ligado e qual que é o legal disso é que na hora que você for fazer o de imaginação você vai errar você vai errar porque tipo esse momento em que você erra e que você se frustra é o momento onde você fica ciente de que você não dominou aquilo agora qual é a parte é agora qual é a parte importante disso é que na hora que você erra você vê o que você errou então na hora que você volta pra estudar de novo aquele mesmo quando você volta pra desenhar de observação de novo você observa com outros olhos cara porque você tá buscando o teu erro ali você tá buscando sanar aquilo que você errou antes na tua próxima ideia de observar algo entendeu perfeito e assim é legal porque assim não tem uma forma mais clara de você identificar o que você errou que você não sabe do que você tentar fazer aquilo ali e aí você vê ah tá eu não tô sabendo fazer essa mão aqui né e aí teu cérebro ele automaticamente na hora que ele teve a dificuldade ou que ele fez alguma coisa errada a hora que você volta daí pra você estudar uma referência você já vai comparar com aquela com aquela falha com aquele erro que você tem você vai falar ah tá então era assim que se fazia um pescoço né era assim que se fazia uma mão quando eu fui fazer sem a referência eu não soube como fazer é exatamente cara agora o que que eu errei nessa mão o que que ficou ruim o que que saiu de errado qual que foi o problema aqui é quando você pelo menos consegue se fazer essa pergunta é porque você tá mais próximo de encontrar a resposta tá ligado tipo isso é uma parada que enquanto você não tenta você não se dá a chance de ficar ciente de qual é o teu problema qual é o detalhe do teu problema real ali tá ligado porque isso é o que vai fazer se você tá fazendo essas perguntas né quer dizer que você tá num bom caminho né agora dificilmente você vai ter assim quando que você vai ter qual que é a confirmação que você sabe dos fundamentos né eventualmente um ponto e um artista ele fica relativamente confortável com o ato de desenhar né e esse conforto ele vem na verdade depois de você fazer aquela repetição por muito tempo né e aí vai chegar uma hora que você vai sentir você não vai precisar perguntar pra ninguém você vai falar se tem algum sinal né qual que é o sinal que eu vou receber quando eu souber os fundamentos né chega um momento que você sente esse conforto né exatamente cara então acho que essa que nem você Felipe você hoje você já tá bem confortável em desenhar assim né super você sente esse conforto talvez uns anos atrás não sentia tanto né é exatamente como que eu sinto esse conforto é por exemplo acho que é importante isso né eu acho que isso vai de cada um né como eu sei que a parada tá andando ué é simples porque eu consigo sentar e fazer um desenho do começo ao fim tipo não tem não tem nenhum momento ali em que eu me sinto perdido tá ligado é uma parada assim pô isso aqui eu não sei fazer eu posso não saber fazer algo por uma questão de nunca ter estudado tal coisa tipo poxa por exemplo sei lá vou dar um exemplo idiota aqui ah eu nunca desenhei um elmo tá ligado então meio que é natural que você não saiba fazer você vai lá agora como é que você faz isso você vai lá e faz uma bateria disquetes qual que é a ideia disso mas a ideia é você pegar como que se resolve o design geral de um elmo porém o que que eu sei que provavelmente um elmo é feito ele tem uma superfície circular em cima e ele parece meio que um balde que eu caio em pé na cabeça agora então dá pra você improvisar da imaginação isso né se você tiver os fundamentos né exato agora o que que é um balde o balde é um cilindro eu sei desenhar um cilindro sei então não vou ter problema tipo agora qual que é a ideia a ideia você agora o fundamento de você desenhar aquela forma geométrica sólido da sua forma mais primitiva quando você tem essa base o resto é muito mais fácil você consegue cara porque você ele tá fazendo o maior o maior merchan do meu curso que tá pô o Riper que é verdade é meio que eu juro que foi sem querer aprenda a desenhar fundamentos e formas simples que daí a tua vida vai ser bem mais simples também é na real a tua vida vai estar resolvida né Luz tipo não é nem a questão de pessoal cinco formas de você resolver todos os problemas dos desenhos de vocês mentira não é cinco fórmulas mágicas é cara mas assim você concorda com certeza tirando a ideia do jabá espontânea aqui você concorda com isso com certeza porque meio que que essa é a base sólida de tudo não eu não só concordo como eu gosto muito porque né é assim quando eu comecei com a animação meu trabalho de animar eu nunca achei assim que tipo assim eu ia pegar um caminho mais fácil um caminho que era um atalho tipo assim pra desenhar Mickey Mouse e qualquer coisa assim e não precisar desenhar né porque eu acho que no fundo é porque eu gosto de desenhar mesmo assim então eu sempre queria aprender mesmo os fundamentos da forma mais profunda possível né e eu não só acredito como eu gosto disso né e eu acabo aplicando isso pra tudo né qualquer assunto eu vou procurar ver ele na sua profundidade pra eu poder entender então mesmo mesmo que o meu trabalho por muitos anos ele tenha lidado especificamente com figura estilizada eu sempre achei que eu tinha que entender desenho e figura realista mesmo da mesma maneira entendeu e os fundamentos então eu gosto muito disso e eu acho que faz muito sentido assim essa resposta é cara e outra né aqui dá até pra amarrar se você for um curioso de natureza nada disso vai ser problema porque porque você é aquilo que você falou olha eu compartilho muito disso que você disse porque assim o que que o que que meio que me fez querer estudar desenho mesmo assim cara não era só a necessidade tipo de poder poder mostrar as coisas com com o máximo de acurácia possível não era só isso é o fato de você gostar da linguagem eu gosto da linguagem eu gosto de estar desenhando isso é uma maneira de fazer então você busca fazer da melhor forma possível sempre porque você quer sempre se ver evoluindo naquilo tá ligado tipo é a questão de você você tá nesse degrau da escada só que você tá pensando você já tá meio que virando no degrau de cima saca e se preparando pra poder colocar teu pé no degrau de cima é assim que você vai matando os estágios da vida não matando isso é um péssimo termo é assim que você vai tipo resolver os teus problemas eu acho tá ligado perfeito então assim ô Felipe vamos compartilhar tua tela agora pra você terminar pra você fazer compartilhamento por mais 10 minutos pra gente terminar e daí a gente responde mais uma pergunta já tá chegando no final já já são 10 pras 11 né então vamos terminar as 11 aí nossa eu nem vi passando o tempo é eu também não vejo o tempo passar eu ficaria com vocês aqui o dia inteiro mas eu tenho até as 11 então vamos terminar poxa eu também cara ficaria aí o dia inteiro se deixasse nossa que coisa louca então cara ontem eu assisti eu tô fazendo uma eu tô fazendo uma uma parada ultimamente né é sexta-feira sexta-feira à noite eu gravei um podcast que eu tava era um podcast em que eu tava junto com o Caio Monteiro que é um amigo grande amigo meu e ele é um ilustrador brasileiro ele faz coisa pro Magic tá ligado e a gente tava conversando bastante a gente falou sobre muitos tópicos muitos e a gente falou muito sobre porque assim ambos temos 30 anos né então a gente falou bastante sobre as referências o que que fez a gente entrar no Fantasy Art desde criança e uma coisa que sempre me chamou atenção e a gente viu que isso era comum pros dois era a questão dos filmes que a gente assistia quando a gente era criança porque passava no SBT passava na Sessão da Tarde passava nessas coisas né então a gente começou a fazer uma repescagem e uma lembrança dos nossos filmes que eram muito queridos por exemplo os filmes do Hércules aqueles do Kevin Sorbo tá ligado o próprio Conan é que mais Labirinto é o Willow na Terra da Magia que é o meu favorito by far de sempre eu adoro o Willow acho um puta de um filme de fantasia é muito bom é realmente um ótimo filme de fantasia é da Lucas Artes eu recomendo pra todo mundo se você é mais novo e tudo mais e você não tem essa época procura ir assistir esse filme com uma mente muito aberta sabendo que ele é um filme limitado pelo seu tempo tá bom é o pessoal hoje em dia tá acostumado com efeitos visuais computadorizados e naquela época a gente aceitava coisas que eram efeitos visuais bem mais simples é mas eu vou contar um segredinho aqui muitos efeitos artesanais que eram feitos naquela época são bem mais críveis do que muita computação gráfica que a gente tem hoje em dia e o Willow é um exemplo clássico disso então vamos assistir tem no Youtube é e só fazendo essa paralela de efeitos visuais de hoje versus de antes eu assisti recentemente um filme que ele é genial que chama-se Árgore da Vida não sei se vocês já assistiram ele é um filme de Terrence Malick de 2011 esse filme ele teve um diretor de efeitos especiais não sei se o primeiro nome dele é John mas é Trumbo o Trumbo o sobrenome dele e ele é o mesmo diretor de efeitos visuais do 2001 então é um cara bem antigo que trabalhou com o St. Lecler também demais nossa então e no Árvore da Vida tem uma sequência de efeitos visuais que é incrível o filme ele é genial e ele é sobre uma família e tal só que tem uma hora que ele entra em efeitos visuais tipo assim da criação do universo e o cara optou por fazer aquilo ali totalmente de forma sem computador somente com efeitos visuais assim de filmagem de produtos químicos e fumaça e isso aqui cara ficou uma coisa tão linda tão absurda que você imagina que é possível você fazer coisas muito bonitas com efeitos práticos nossa eu quero ver isso cara ele é um filme filosófico também muito filosófico bem interessante que legal cara eu só ia me dizer mesmo porque agora eu falei assim caramba cara eu quero rever esses filmes entendeu porque eu tenho muita certeza de que eu vou poder trazer isso pro meu trabalho de alguma forma porque eu sempre trouxe sempre fez parte então eu queria muito rever essas coisas porque elas são muito queridas pra mim tem filmes italianos tipo os bárbaros que eram umas paradas muito low budget que passavam no SBT e eu adorava isso fez muita parte da minha infância e faz parte da minha vida você gosta dos filmes daqueles filmes que tem os efeitos visuais também do Harryhausen adoro adoro qual que é a gente tava vendo porra Simbae e o Olho do Tigre cara isso era um filme que passava no CBT e o Simbae e o Olho do Tigre eram os efeitos visuais do Harryhausen o Harryhausen era um senhorzinho eu sei que muita gente também não vai conhecer ele até mesmo os mais novinhos o Harryhausen foi um senhorzinho que ele trabalhava com Puppet Tears ele fazia stop motion de bonecos nos filmes então sabe esse filme novo que existe o Fúria de Titãs existe uma versão antiga dele uma versão de 81 e essa versão foi a versão original que deu origem a esse a esse a esse a essa história moderna a essa história moderna que é o mito de Teseu de Perseu e a Medusa desculpa e aí o Harryhausen era muito lindo o filme original né a Medusa demais demais e ele foi o responsável por pela geração de efeitos visuais do filme agora o que era isso né era bonecão gente era stop motion eram os atores interagindo com uma parada que eles não estavam vendo porque isso ia ser introduzido depois né tipo que eram os bonecos que eram pequenos mas eles eram editados no filme pra funcionar como o tempo real desculpa como um tamanho real assim de uma noção de escala tamanho real é tinha um ciclope né vários monstros que eles apareciam e eles eram grandes né e aqueles monstros grandes em comparação com os humanos que estavam perto deles era muito impressionante na época né era muito incrível né isso mas viu Luz ontem à noite antes de dormir eu reassisti o cristal encantado eu imaginei que tinha a ver com isso sim sim ontem à noite eu reassisti e nossa foi muito ó Felipe posso fazer só um parênteses antes de você entrar no cristal encantado pode pode pra gente pra gente não perder o assunto você tava falando do Perseu né ali do sim pode falar eu queria só falar um negócio que eu descobri faz uns tempos né que é uma baita injustiça histórica que é o seguinte o Perseu no Justiça no Fúrio de Titãs ele usa o cavalo Pegasus né como presente de algum dos deuses né então e eles fizeram isso no Fúrio de Titãs novo também né e também o Hércules usa o Pegasus né só que isso é uma grande sacanagem porque assim o único herói que usa o Pegasus ele é o Belerofonte que ele é um outro herói da mitologia grega né e assim o Belerofonte com o Pegasus ele é totalmente intrínseco a história dele e aí os caras roubaram o Pegasus do Belerofonte e botaram tanto no Hércules quanto no Perseu o que eu acho que não vai tanto na sacanagem porque só ele que usou o Pegasus poxa então pois é cara olha que coisa não sabia disso não é que você está lendo bastante disso agora né ele conseguiu vencer os desafios dele por conta do Pegasus e o Pegasus ele recebeu dos deuses como presente só que o Belerofonte pelo fato dele ter vencido os desafios ele não se deu conta ele não se deu por satisfeito de só os desafios dele mas ele também quis se igualar aos deuses então ele pegou o cavalo dele e ele subiu pro Olímpio só que quando ele subiu pro Olímpio Zeus puniu ele porque ele não podia se igualar aos deuses daí ele caiu do cavalo caiu lá de cima e aí ele ficou paraplégico ficou aleijado e morreu sem ser um herói morreu sendo um cara um mendigo assim e procurando pelo Pegas até o fim da vida dessa história do Belerofonte é bem legal é bem legal e eles ignoraram tudo isso e colocaram o Pegas com o Perseu e com o Hércules o que é um erro nossa não tinha ideia disso caramba você tá lendo bastante a mitologia né é muito legal nossa tá legal isso é algo que eu preciso fazer melhor também com certeza vai ser um projeto para o futuro entender mais esses contextos porque isso vem com muita imaginação eu gosto muito eu tô eu tô eu tô lendo bastante tudo que eu tudo que eu posso assim nesse sentido eu tô lendo buscando esses textos porque é uma coisa que eu também gosto assim no sentido particular você acha muito prazeroso aham sim com certeza nossa pois é cara eu olha what are the odds né cara eu tô lendo o Decameron tá ligado puta cara que legal o Decameron é um livro medieval ele foi escrito por Boccaccio né que é basicamente sucessor de Dante Alighieri na Itália sim e eu tô lendo o Decameron em inglês muito nossa é difícil então eu tô vendo uma adaptação muito boa que é uma adaptação do inglês mais de hoje em dia não é difícil de ler não mas assim ah entendi entendi é mas assim o livro tem 700 páginas né cara são tipo 100 contos tá ligado é a história de uma galera é uma galera de 10 jovens que tão fugindo da peste negra e ele foi escrito durante a peste negra né e ele conta uma história equivalente a peste negra e ele e eles encontram uma casa abandonada no meio do mato e eles acham que eles vão morrer mesmo de qualquer jeito não tem o que fazer então eles decidem passar 10 dias ali os próximos 10 dias vivendo ao meu prazer então o que que eles fazem eles declaram que cada um dos dias são 10 dias 10 pessoas beleza cada um dos dias um deles vai ser o rei o rei é uma rainha do dia e cabe ao rei decidir tudo o que que eles vão fazer do dia pra se divertir no primeiro dia Pampneia que é a primeira rainha detalhe Pampneia Neyfield é ah eu não lembro o nome de todo mundo são codinomes deles os nomes deles nunca são abordados no livro os nomes reais das pessoas são todos codinomes que eles se dão ela decide que o dia vai ser todo deles contando contos cada um inventa uma história e eles vão passar o dia inteiro contando histórias essa é uma ideia muito boa em que os reis e rainhas dos outros dias decidem levar pra frente e continuar então o Decameron na verdade é um conto que se passa ao longo de 10 dias e cada um conta um conto então é um total de 100 contos é por isso que o livro chama Decameron a história chama Decameron é uma confluência de dois termos gregos que acho que é significa 10 e alguma e contos alguma coisa assim é e esses contos eles são das mais diversas sortes de 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 contextos tem uns que são PG-13 e tem uns que são PG-48 tá ligado porque é tipo tem umas histórias bem de devassidão no meio assim e isso é muito interessante porque por exemplo aquele diretor polêmico italiano o Pasolini nos anos 70 ele gravou um filme chamado Decameron só que o que ele fez ele pegou 10 das histórias mais picantes do filme aliás da do livro tipo nego fazendo fazendo sexo com clérigo umas paradas assim tá ligado que convenhamos né gente era algo muito comum na Idade Média se é comum hoje em dia imagina naquela época aí tipo e ele pegou e fez isso né então ficou um pouco queimado na questão de ser uma história meio torta mas ela não é eu lembro até hoje do dia que o livro chegou aqui em casa aí eu abri a caixa e minha mãe viu aí tava lá Decameron ela fez uma cara assim aí eu falei que foi mãe que foi mãe aí ela ah esse livro aí que você comprou eu falei assim aqui que tem Decameron conhece ela é eu já vi um filme eu falei assim puta merda tá ligado eu falei caralho mas por que diabos você viu esse filme tá ligado meio que tipo é então ficou esse certo estigma né mas mas eu tô lendo isso cara e é incrível como é interessante como você lê uma parada que ele não é um fantasy mas ele é a fonte de muita coisa ele serviu como fonte como peça de fonte de muita coisa e ah e principalmente como uma contextualização histórica né mano porque você tá lendo uma parada que foi escrita 700 anos atrás durante um período muito legal é igual você lê as mitologias escritas pelos filósofos né mole é muito mais isso é muito importante isso é muito importante assim acho que é tipo assim nós conhecemos o que ficou pra trás assim o que existe lá atrás é muito importante pra gente entender o mundo de hoje assim é muito muito importante todo mundo deveria falar é agora deixa eu fazer o seguinte então eu vou responder duas perguntas só uma coisinha é do Cristal Encantado cara que delícia esse filme cara nossa senhora e agora a Netflix e ah e o triste né vai tá disponível na Netflix só até dia 1º de maio então quem quiser assistir corre pra assistir antes quem não viu ainda quem quiser relembrar a infância qualquer coisa assim mas é maravilhoso cara e esse esse bicho que eu tô desenhando aqui ele é parecido com um dos uma das criaturas que aparece ah muito bom nossa esse desenho tá ótimo cara valeu tá bom então tá bom gente eu vou responder duas perguntas pra encerrar tá e aí é o seguinte a pergunta que eu tenho aqui a primeira delas é do Garcia do D Garcia qual o background artístico do Luzi ele é autodidato fez alguma escola de cursos em pintura então é o meu background artístico ele é ele ele inclui coisas autodidatas que eu aprendi que eu aprendi por conta própria e inclui também escola e trabalho né então poderia dizer assim que eu aprendi de várias de várias maneiras né então assim eu tenho um background acadêmico de desenho de desenho acadêmico que foi com o Glenville que eu organizo no American Animation Institute em 2002 né faz já um bom tempo aí quando eu tinha a idade de vocês então nessa época eu tive um background acadêmico com professores e tal né e aí também eu aprendi aí eu trabalho com animação desde então né desde 2003 ali 2004 eu comecei a trabalhar com animação e aí eu tenho todo um background de animação design de personagens só porque eu aprendi no mercado de trabalho né já trabalhei faz uns 17 anos nesse mercado e esse é o meu background assim de de mercado e aí eu sou um estudioso também por conta própria né então esses conhecimentos que eu tive de desenho mais acadêmico eu levei eles adiante sempre na vida né e aí comecei a dar aulas e tal então eu também considero que muito do que eu aprendi foi de forma autodidata sim né e eu queria responder então tem essas três coisas aí vou responder uma outra pergunta aqui antes de encerrar que é sobre o curso do Drone Fundamentos né que é do Felipe no conteúdo programático do Drone Fundamentos vocês falam sobre técnica de render do sketch dinâmico vocês poderiam falar do que se trata esse tópico então Felipe eu vou voltar aqui só pra compartilhar o desenho que eu acabei de fazer aqui e depois você já compartilha de volta pra você terminar aí tá que eu já não vou mais desenhar então por exemplo ó o desenho que eu tava fazendo aqui esse personagem que eu tava terminando enquanto o Felipe tava ali fazendo e na verdade o trabalho que o Felipe tava fazendo também é o trabalho de render né então render do sketch dinâmico ele é opa não tá aparecendo aí agora vai aparecer eu acabei de dar o spot aqui então render do sketch ele significa o que? o que que é render? ele é a superfície do desenho ele é a aparência final do desenho né então por exemplo esse personagem pra desenho aqui ele é um personagem que eu usei um pouco desses conhecimentos de render pra fazer um desenho realista né então por exemplo o desenho pra animação não trabalha quase com render mas isso também não é uma regra né por exemplo tem artista tipo Carter Goodrich que renderiza muito o desenho pra dar um caráter tridimensional no desenho né mas em geral desenhos num campo realista ou qualquer outro campo na verdade depende vai depender do estilo vai mudar a quantidade de informação que você usa eles requerem render né o render ele é simplesmente a forma como você dá a saída final no seu desenho né então caneta tem uma certa característica se for lápis tem uma outra se for pintura tem uma outra cada tipo de material ele vai ter um render específico então o Drawing Fundamentals eu abordo é o render voltado ao desenho né o render que é mais voltado pra linha não é igual se for pintura que é mais voltado pra massas né mas esse é mais voltado pra linha então é isso que a gente faz lá tá bom Felipe se você quiser encerrar aí cara e voltar na tua tela de volta pode voltar fica à vontade tá bom deixa eu só eu vou voltar aqui e daí nós vamos encerrando porque já passaram das 11 aí tá bom e aí eu vou deixa eu ver se eu consigo responder alguma coisa aqui ficou muito legal o seu desenho gostei muito cara poxa obrigado Luz valeu mesmo você sabe que você é responsável direto por isso né tipo muito bom meu amigo é tá deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que dá pra fazer sentido aqui é uma pergunta acha interessante divulgar a Vsmart em redes sociais diferentes ou ter peças destinadas a uma única rede por exemplo funcionário nacionalizado sonar station esquece só cara ó eu acho que 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 essa pergunta super válida porque é o seguinte eu acho que dependendo de onde você posta as suas coisas você vai atingir públicos diferentes tá é a nossa ideia quando a gente tá prospectando trabalho quando a gente tá querendo encontrar alguma coisa alguma coisa pra 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 alguém contratar a gente e tudo mais é a gente quer muito chamar atenção pra direção de arte de empresas de desse tipo de 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 coisa né porém eu também acho que que quando a gente posta alguma coisa quando a gente produz arte eu acho que é muito importante também que a gente produza arte acima de tudo pra nós mesmos né e pra quem tem simplesmente o prazer de ver tá ligado a maioria da galera vai consumir a tua arte sabe tipo eles vão gostar de ver o que você tá fazendo vão gente que não necessariamente é artista e agora aonde esse público tá pra ver esse tipo de coisa eles certamente não tão no artstation porque é uma galera que que definitivamente não é não é artista então eles nem eles nem tem conhecimento da plataforma sabe então assim eu acho que o artstation aí é muito bom pra você ter usar ele como um aparato profissional muitas das oportunidades de trabalho que já me surgiram foram por lá gente que me achou lá então é uma ótima ferramenta profissional mas na ideia do teu público geral ver as pessoas que simplesmente gostariam de consumir aquilo que você tá fazendo facebook instagram essas coisas são muito boas elas são muito úteis tipo a galera vai querer usar isso pra 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 poder consumir tá bom então assim a um nível particular eu acho que no artstation você pode não postar estudos porque realmente se ele funciona como um portfólio é interessante deixar ele mais com essa função agora facebook instagram sei lá qualquer outro tipo de rede social eu acho que é interessante você postar tudo tanto seus estudos quanto as peças pessoais que você faz você não ficar segmentando muito ah tipo no insta eu só posto sketch ah no artstation eu só posto trabalho ah não sei não eu só posto tal coisa tá ligado eu acho que qualquer coisa que não é exatamente artstation que é uma tem se tornado cada vez mais uma ótima plataforma de de conseguir trabalho mesmo em qualquer outro lugar que não seja esse você pode postar de tudo tá ligado tipo sempre vai ter alguém interessado em ver aquilo sempre vai ter alguém que vai curtir ver aquele resultado que você atingiu qualquer coisa assim tá bom eu acho que essa é uma maravilha é a resposta que eu daria pra isso perfeito então cara muito legal Felipe foi muito bom conversar com você aqui compartilhar esse espaço aí do nosso dia pra bater um papo com você cara sempre um prazer poxa cara Luzi digo mesmo eu fiquei super feliz quando você topou fazer foi super legal eu fiquei feliz pra caralho de vir aqui junto com você cara cheio demais que bom mano eu também cara pra mim foi do caralho adorei desculpa o linguajar mas é é de é de com carinho e de novo né cara a você né Luzi eu só tenho a agradecer cara porque porque você me ajudou muito nessa vida já e tipo existem coisas que você me proporcionou né por estar ali disponível pra pra me ensinar pra me ajudar pra me dar feedback sempre que eu precisei que que isso fez toda sempre fez toda diferença na minha na minha vida profissional e e o seu curso foi muito bom porque é claro né houve muita dedicação tipo não muita você se dedicou muito cara é então eu ouvi muito eu ouvi muita a dedicação de tempo livre e tudo mais porém foi com prazer e isso traz um resultado muito satisfatório muito bom né ah legal cara olha eu vou dizer o que eu já disse pra você sempre né eu considero o Felipe um dos melhores assim dos artistas que eu vejo aí hoje em dia realmente de fantasia eu sou fã zácio do trabalho do Felipe assim acho demais só vejo você se tornando um dos melhores assim daqui pra frente cada vez melhor meu cara obrigado mano obrigado mesmo cara porque tipo o nível o nível que você desenha tá ligado o nível que eu vejo seus esquetes principalmente os de caneta direto que ainda é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade e eu tô tipo investindo cada vez mais tempo em aperfeiçoar isso você é uma das minhas a qualidade do seu trabalho é uma das minhas metas é atingir algo parecido assim tá ligado tipo um dia você sempre vai ser uma grande influência pra mim os que eu considero os melhores e e sempre vai existir um carinho muito grande cara principalmente pela parceria que a gente já teve aí e do tanto de coisas que você já me ensinou cara então tipo muito obrigado sempre que você quiser juntar de novo pra falar sobre qualquer coisa fazer de novo uma rodada dessas eu vou estar sempre disponível então perfeito cara nós vamos fazer mais vezes sim com certeza foi muito divertido maravilha então ó pessoal pra todos vocês que estão assistindo a gente aí ouvindo pessoal obrigado por terem aparecido por terem vindo fiquem aí de boa fiquem bem eu sei que todo mundo tá passando agora por essa esse período de quarentena ainda né que tá meio chatinho então força pra todos nós aí tá e agora usem o tempo que vocês tiverem pra desenhar e espero vocês nas próximas e nos eventos da ICS nos cursos aí tá bom pessoal abraços pra todos é eu só vou antes de me me despedir de vez aqui eu só vou responder muito rapidamente a pergunta do Rafael Coelho aqui que ele perguntou assim ah quando você fez o curso do Luzer quantas horas foram necessárias por dia pra estudar cara o tanto que você puder expor assim eu acho que eu acho que a velocidade com que você vai crescer ela é totalmente intrínseca ao tempo que você investe saca você leva em consideração que você vai a tua obrigação de fato com que você tá pagando é você tá 3 horas por semana ali disponível pra assistir a aula tá bom só que aí vai ter uma tarefa proposta pra você toda semana e essa tarefa é de um jeito que o Luzer planejou um conteúdo programático muito eficiente que realmente te faz crescer muito se você se dedicar aí ele pede sei lá um tanto por mínimo de tarefa por semana o qual acaba que geralmente a maioria faz abaixo mas isso é normal é qualquer curso é assim cara você sempre vai ter a opção de fazer duas vezes mais de fazer três vezes mais de fazer o tanto que você puder tá ligado eu gosto sempre de falar isso a meio que assim o tempo que você vai investir é diretamente proporcional a velocidade que você vai crescer e é o tanto que você quer melhorar naquilo também então assim o máximo possível tá bom acho que não tem um limite assim só não tenha nenhum burnout que é importante também pra você não se tornar improdutivo tá encontre o seu equilíbrio mas se esforce bastante eu acho que isso é a melhor resposta então tá bom pessoal muito obrigado e é isso faça o curso gente beijos a todos tá bom beijo Lúcio obrigado cara bom dia pra você valeu pessoal muito obrigado aí